Oi gente, parte 3 dessa rotina maravilhosa. Quem aí tá viciada, levanta a mão, eu tô gente, tô viciada, eu mesma faço minha rotina e eu mesma tô viciada. Essa rotina tá muito legal e a Maria, gente, a Maria tá doente e daqui a pouquinho vai passar a Maria, mas agora eu vou reformar meu quarto, porque olha a bagunça, não tem condições. Então vamos reformar, então vamos lá, vamos pro vídeo. Oi gente, vamos reformar esse quarto, eu vou começar pela parede, eu vou trocar a cor, vamos começar aqui trocando a cor, gente, da parede, eu tô achando que tá muito escura. Eu não vou colocar assim, porque eu não consigo me adaptar e aí agora fica difícil, porque tem poucas cores neutras. É essa cor, gente, é essa cor e vou também trocar o modelo da minha cama. Gente, eu continuo gripada e minha voz tá muito feia, mas é isso, né, o que temos. É a minha cama estética, gente, bem clarinha. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. Ah, aqui é o lençol. Que cor? Vou deixar o lençol bem claro, bem creme. E aqui é a parte de baixo da cama, a parte da madeira, então vamos lá. Tá ficando bonitinho, não tá? Gente, hoje o papai vai voltar. Ele tava viajando a trabalho, mas como a Maria tá doente, ele vai voltar e vocês vão conhecer o papai. É, a gente tem pai, vocês não conhecem, mas a gente tem. Ele vai dar um monte de bronca na mamãe, porque ela deixou a gente jogadas, mas vai ser legal. Deixa eu ver. Eu queria arrumar minhas roupas também, mas pra isso eu preciso pegar uma sacola, algo assim, uma caixa, porque tem muita bagunça, gente. Ou talvez eu coloque pra doar. Tô tentando arrumar aqui a parede, mas não tá dando muito bom. Pra que eu fui mexer, gente? Meu Deus. Ah, e agora pra pôr aqui de volta? Não quer ficar. Gente, a luz. E agora? Vou deixar aqui. Tenho que repor aqui, né? Aí teve um lugar que ela fica aqui. Pronto. Ah, o ar ficou muito alto. Acho que eu vou tirar essa daqui, gente. Pera aí, rapidinho. Gente, eu tirei ali e peguei uma caixa pra gente arrumar a bagunça. Vou colocar algumas coisas. Algumas coisas eu vou colocar aqui. A caixa, porque é muita coisa, gente. Muita bagunça. Aqui é o guarda-roupa das meninas. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra melhorar esse quarto. Porque tá parecendo que tá tudo bagunçado, mas é porque tem muita coisa também. Aqui mesmo, ó, tá arrumado, né? É arrumado igual a minha cara. Mas tá arrumado, gente. A roupa não quer nem mais entrar ali. Não sei por quê. Agora a gente vai ver a Maria. Ela tá doentinha, tadinha. Ela tá gripada. Vamos lá. E no final do vídeo o papai vai chegar, gente. Então assiste e comenta. Vocês querem mais parte ou eu finalizo por aqui? Não tem como eu saber agora, né? Porque eu tô perguntando. Não sei. Vou ver. Talvez eu finalize. É porque eu quero reiniciar o mundo. Talvez a gente se mude e aí dá pra reiniciar o mundo. Vou ver. Vai depender se vocês estão assistindo. Eu vou ver o vídeo que eu postei hoje. Se vocês estiverem assistindo bastante, eu faço parte 5. Ou é 4? Já me perdi. Comentem aí se vocês estão gostando. Qual a parte preferida de vocês. E agora vamos ver a Maria. Meu Deus do céu. Cai, gente. Vamos lá que a Maria tá dodói. Gente, ela tá dodói. Ela tá chorando muito. Tadinha. O que eu posso fazer? Ela tá gripada. Então a gente vai esquentar o leite pra dar uma madeirazinha bem quentinha pra ela, né? Vamos lá. Vamos na cozinha. A cozinha também tá com uma bagunça. Vou ter que jogar tudo fora. Vou colocar aqui, gente, o leite pra esquentar. Deixa eu ver. Vou beber água porque eu tô desidratada e não quero ficar gripada também. E onde tá a Júlia? Eu não sei. Eu não sei se ela tá com a mamãe. Daqui a pouco a gente vai procurar a Júlia. Pronto. A mamadeira tá quentinha. Deixa eu ver aqui se tá muito quente, gente. Acho que tá bom, né? Eu acho que tá. Não sei. Deixa eu ver. Ainda tá um pouquinho quente. Mas daqui que eu cheguei lá vai melhorar. Ah, e agora a gente vai dar uma madeira. Vamos dar uma madeira pra ela, gente. Senão a gente vai ter que levar no hospital. E agora a gente vai ver onde tá a Ana Júlia. Eu acho que ela tá com a mamãe ou tá na sala. Vamos procurar ela e vou ver também com a mamãe. Porque eu acho que vai ter que levar a neném no hospital, gente. Mamãe fala. Não bate em minha cabeça com essa almofada. Tava brincando. Você sabia que... Mamãe, eu tô falando com a senhora. Oi. Você sabia que a neném tá doente? A Maria? O que a Maria tem? Ela tá gripada e tá chorando muito. Ah, então dá uma madeira. Eu já dei. E você sabia que o papai tá vindo esse fim de semana? Oi. É, eu acabei ligando pra ele e pedi pra ele vir. Assim você ligou pro seu pai pra ele voltar. Ele tá viajando, trabalhando. É, mamãe, desculpa. Mas a casa tá um caos. A Maria tá doente. A Júlia tá ali. Olha isso. É muito tarde e ela ainda nem tomou banho. E eu não tô conseguindo dar conta. Ó, a menina morrendo de sono. Meu Deus. E seu pai vai vir que dia? Ah, eu não sei. Ele tá chegando. Você também só me dá trabalho, né? Ai, mamãe, eu não tô dando conta. Você não me ajuda? Corre, gente, que ela tá brava. Corre. Cadê a outra cachorra, gente? Cadê a minha outra mel? Mel. Ai, você tá aí, amor? Tá com churro, não tá? Coisa linda, gente. Dormiu. Eu tô com frio. É, eu imagino, né? Sua mãe irresponsável não te dar banho. Gente, tomara que o pai chegue logo, né? Ele, pelo menos, vai colocar a mamãe na linha. Porque a mamãe não quer mais ajudar. E aí, tá sobrando tudo pra mim. Olha, é duas horas da manhã. E as meninas só tem que tomar banho agora. Por isso que tá doente. Ah, porque você não dá. Tá lá na aula. Eu também tenho algumas coisas pra fazer, gente. Arrumei minha cama, meu quarto. Então, não dá pra eu fazer tudo sozinha. E eu também sou criança. Vou ficar... Vou ficar grande no outro vídeo. Na outra parte, eu vou ficar adulta. Eu acho que eu vou ficar adulta. Adulta sim, adolescente. Maior um pouquinho. Aí eu vou poder ajudar mais, né? Deixa eu ir dormir. Eu tô com churro. Não vou levar você. Eu quero minha mamadeira. Eu vou te dar essa mamadeira. Tira aqui. Toma. Toma, mamadeira. Cadê o bico, gente? O bico caiu aqui. Toma, vai deitar. Tá bom. Então, se você precisar, você me chama. Deita. Tô tentando. Deitei. Ok. Agora que eu coloquei as meninas pra dormir, eu vou tomar banho pra dormir também. Não sei se o papai vai chegar às três e meia da manhã. Ele deve chegar lá pra seis, né? Eu tava esperando, mas eu tô morrendo de sono. Morrendo de sono, então eu vou dormir. Mas antes eu vou tomar banho, gente. Eu tô muito grudenta. Mas antes eu vou tomar banho, então vamos lá. E o papai vai chegar, gente, a tempo do meu aniversário. Vai ser daqui a dois dias. Pelo menos isso. Ele sempre me dá presente legal. Eu vou pedir um tablet ou um notebook, não sei. Não sei o que eu vou pedir. Alguma coisa bem legal. E vamos voltar pro banho. Olha as meninas que lindas. Nem parece que me aterroriza o dia inteiro. Gente, eu tô com fome. Ainda tem bolo de domingo. Meu Deus, muito bom. Bolinho. Uma madeira das meninas. Deixa aqui, apaga aqui pra não pegar fogo. Gente, eu quero escovar meus dentes. Não sei onde a minha escova tá. Penteia, penteia. Penteia, penteia. Eu vou tirar esse penteado. Vou soltar meu cabelo. Vamos lá. Gente, vamos trocar o roupão dela com aqui, ó. A gente vem aqui e troca aqui. Vou colocar preto, eu acho. Ou um roxinho. Um roxinho é bonitinho, mas eu vou colocar preto. E a gente vai soltar o cabelo da Nina, né? Da Ana Júlia. A parte de trás, gente. Assim. Deixa eu ver. Dá pra fazer assim o rabo de cavalo. Duas trancinhas. Mas como ela vai dormir, eu acho melhor só soltar, gente. Ficou bem bonito. Assim. Então vamos voltar. Gente, soltei. Olha como ficou lindo. E agora a gente vai dormir. Vou dormir assim mesmo. Oh, o que foi? Ai, gente. Eu esqueci, né? Acho que o papai chegou. Deixa eu vestir o meu pijama. Cadê a outra parte aqui? Rápido. Vamos lá. Tava morrendo de saudade. Vamos, vamos. Corre. Visita aí. Visita aí. Oi, papai. Como foi de viagem? Foi bem, meu amor. O papai tava gostoso de vocês. Cadê as suas irmãs? Ah, é. A Maria tá do... Minha, tá do... E a Ana Júlia também. E cadê a sua mãe? Ah, ela tá no quarto. Ah, é. Oi, amor. Tava morrendo de saudade. Você não tá cuidando bem das meninas? Fiquei sabendo que a Maria tá doente. Claro que não, amor. É tudo fofoquinha da Maria Júlia. Tudo fofoquinha. A menina tá ótima. Eu vou dormir, tomou mais de sono. Aham, tá. Papai, vamos lá. Vamos ver as meninas. Vamos. Gente, o que eu achei que ele pegava lá no colo não pega, né? Eu só trouxe uma caixa com algumas coisas. Ah, tá tudo bem. E depois de amanhã é seu aniversário, né? Ah, você lembrou. Que legal, sim. A gente vai fazer uma festa bem legal. Ai, por isso que eu te amo, papai. Tem bolo? Eu fiz bolo ontem. Você quer bolo? Ah, é impossível recusar, né? Hum, tá muito bom. Que bom que você gostou. Ai, minhas princesas. Que saudade que eu tava delas. Muita saudade. Gente, tem dois meses que o papai viajou, né? Papai não faz mais isso também, né? Não vou fazer. Então, gente, essa foi a rotina. A Mariazinha tá doente. E a gente vai ter que levar ela no hospital? Acho que não. Mas no próximo app vai ser o meu aniversário. Vai ter mais um app. E aí, se vocês estão gostando, gente, comentem aí. Tchau, um beijo pra vocês. Beijo.